Olha só o pessoal do Esquadrão Falcão do 8º BPM da Polícia Militar do Estado do Maranhão acabaram fazendo a prisão de dois indivíduos aqui, o Carlos Henrique e também o Cleito Rogério II segundo os policiais e foram vários aparelhos de telefone celular, faca, objetos, bolsas que praticamente são eles que estão fazendo aqueles assaltos ali na subida do macro, Meianino Angelim, quase todo dia tem assalto ali naquela região e no momento em que os policiais saíram em perseguição ainda bem que os policiais tem mobilidade porque é um policiamento motorizado da primeira companhia da segunda companhia do 8º BPM, um deles que é o Cleito acabou invadindo uma casa lá só que os policiais já estavam na cola na perseguição, acabaram fazendo a detenção dele, a prisão e a condução aqui para a delegacia e o outro também que é o Carlos Henrique, o Carlos Henrique está dizendo que ele não tem passagem, que ele não está devendo nada mas o pessoal vai fazer uma averiguação, um levantamento aí Como é que o esquadrão Falcão conseguiu chegar a esses indivíduos? Várias denúncias que vêm acontecendo, vários assaltos nos coletivos ali naquela área do ente Macro até o Angelim, naquela de Ciri, então o que aconteceu? O nosso comandante, o ente Henrique, mandou fazer várias rondas e vários dias que eles já vêm acontecendo, fazendo esses assaltos e hoje conseguimos prender todos os dois elementos que acabam já fazendo assalto, dois coletivos no primeiro nós não conseguimos agarrar ele Já tinham ganho dois assaltos? Já estavam no ar, o terceiro com o mar, a segunda informação que passaram para a gente o segundo coletivo foi o André da Tribuna de São Raimundo foi que nós fomos chegando no retorno a dois dias, estavam acabando de fazer o assalto o terceiro do coletivo, nós fazíamos uma perseguição Foi praticamente o flagrante do assalto que vocês pegaram? Positivo, foi correto Aí foi que nós agarramos o primeiro elemento, né, e o segundo estava escondido, correu, saiu pulando vários quintal uma residência, das residências e na quarta casa, foi que nós pedimos licença para uma senhora lá, nós invadimos lá, olhamos, fazemos uma ronda e encontramos ele num quartinho lá, escondido, abaixado E já estava escondido lá no quartinho? Estava escondido E esses objetos aí, foi possível identificar as vítimas? Nós começamos a identificar as vítimas porque estão ligando os seus celulares A gente tem vítima aqui, já aqui na delegacia, que nós vamos apresentar o delegado e às vezes vamos para devolver os objetos Tem vítima aqui? Tem, tem vítima Estava no assalto lá? Não tem nada para falar não, se vai O Cleito, ele já tem passagem, ele responde a um porte ilegal de arma segundo o que ele mesmo está dizendo, só que ele, segundo ele, ele está de boa, puxou essa cadeia de boa e está respondendo em liberdade, numa oportunidade que foi dada aí pela justiça Já o carro está dizendo que ele não tem passagem, que ele não deve nada E o pessoal vai fazer a averiguação aqui no sistema SIGO, que é o sistema de segurança aqui do estado Detalhe aqui, já tem muitas das vítimas ali No momento em que a gente está produzindo essa matéria aí, o telefone, tem um dos telefones aí que não para de tocar Provavelmente é o proprietário, o dono do telefone, que foi assaltado, foi roubado dentro do ônibus que está ligando para tentar localizar o seu aparelho de telefone celular São vários aparelhos que acabaram sendo apreendidos E que a polícia agora vai tentar identificar os donos, os verdadeiros proprietários